Tome, 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 me escuta. Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom, boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde. Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Que? É legal, mas eu... Acho que tá parado, não é? Que? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. O que é isso? Boa noite, garotinha. Oi. Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá! O que foi isso? Ah, droga. Esqueci de dar isso a ele. O telefone pifou. O telefone pifou. O telefone pifou. Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem um vazamento de Sky. Tem uma confusão acontecendo aqui. Nossa, sai da daqui! Pai! Pai! O que está acontecendo? O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você está? Ah, me liga. Estou indo. Aí está você. Sarah, você está bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você está me assustando. O que está acontecendo? Sam's Cooper. Tem alguma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá. Jimmy! Fique aí! Filho, estou avisando! Meu Deus! Vamos, vamos! Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Escuta, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Está me entendendo? Tá. Tome, vamos. Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, Sarah. Entra lá. Você está coberto de sangue. Toma meu, vamos sair daqui. Deixa que a metade das pessoas da cidade não vai conseguir. Dá pra gente iria. É uma hora assim, ou algo assim. Vai dizer o que houve? Até mais. Oi, Sarah. Vamos estar aqui. Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular, sem rádio. Nós estamos indo bem. Há pouco o locutor não calava a boca. Não sabe por quê? Ele disse... O Exército está bloqueando as estradas. Não dá pra chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pega 71. Você vê lá. Vá lá. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigada. Eles não tem pistas. Eles não tem pistas. Mas não é isso aqui. Antes disseram... Agora estamos falando. Costa Veste. Costa Veste. Onde é a fazenda do Luiz? Estamos doentes? Claro. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas... Jimmy não trabalhou na cidade? Sim. Vamos. 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 Vamos ver, minha princesa. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho. Nós também. Nós temos espaço. Vem. 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 Devíamos ter ajudado. Vem. Vamos. O que foi que aconteceu? O que foi? Conseguiu aquilo? É, eu vi. Entra aqui, entra aqui. Não, não, não. Vamos, gente. Anda. De que eles estão correndo? Estou tentando. Ah, não. Não podemos parar aqui, Tomy. Não posso acontecer por cima deles, Tomy. Então, para trás. Tomy, estão atrás de mim. Ali, ali, ali. Cara. Pai. Cuidado. Pai. Ei. 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 Eu acho que não isso. Ah, eu estou vendo. Olha. Ah,哪 um? Mãe! Tô aqui. Tô aqui. Me dá a mão. Minha brava tá doendo. Muito? Muito. Nós temos que correr. Vamos, querida. Segura firme! Tudo bem, irmão? Não, 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 não. Não, é ósseo! Ali! Estão bem a parte da cabeça! Já saí de casa! Eles estão de toda parte! Já faça! Eles estão muito! Vem aqui! Pelo tempo! Porra, droga! Vamos! Está bom! Estamos quase lá! Continua! Encontro uma saída! Vamos! Anda! Vai para a rodurinha! Ok! Vai! Não é possível fugir! Tio Tommy! Encontro você lá! Rápido! Estamos quase lá! Pai! Pai! Vamos! 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 Tá tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí! Precisamos de ajuda, por favor! Pai! É a minha filha, acho que quebrou a perna. Parado aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Oh, não. Sarah? Ok. Mexa as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah? Querida? Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Meu Deus. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faz isso, meu Deus. Por favor. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. São corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. A última cidade a entrar em lei marcial. Todas os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo. E as nações de inverno atingiram o nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se quando estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos vagalumes. Estou indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Tenho uma notícia interessante para você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega para fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu estava voltando para cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert. Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. O posto 3 ainda está aberto. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr, então. Espera aí, estou falando sério. Recebi os malditos papéis hoje de manhã. Fui selecionada para trabalhar lá fora. Nossa, que ridículo. Você pode ter que lidar com este ano. Vou falar isso para ele. Atenção, os cidadãos devem botar a cita da identidade. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. Apenas ainda não abriu. Deve estar em falta de ajuda. Olha o meu banheiro. Deixa de barro. Quem está lutando? Bom foda. Não, não, não. É, não. Não, 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 não. Identidade. O que você pode fazer aqui? Certo. Podem passar. Fecha a porta! Vagalume! Atenção! Fechado. Até nova hora. O caminho fácil já era. Cobre essa ferida, tá? Eles vão fechar todos os postos de controle. Vamos ter que dar volta por fora. Fora do muro? Podemos esquecer o Robert. Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do Leste? Está limpo. Acabei de passar por lá. Sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Marlene. Ela tem feito perguntas tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalões querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou para ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Marlene está procurando o Robert. O que você acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalões. Eu vou por lá. Aqui é o mesmo. E aí? E aí, pessoal. Tudo bem? As coisas estão estendendo lá fora. E como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Joe, me ajuda aqui com isso. Vão com calma lá fora. Ah, nossa, isso aqui está fedendo. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. Vamos pegar o equipamento. As mochilas estão aqui desde a última vez. Não tem muita munição. Faça os tiros da liga e afina. Isso aí, Texas. Dá um empurrão. Está pronto? Sim, senhora. Vamos. Vamos. Toma cuidado. Quando eu não tomo? É uma pegadinha? Faz tempo que eu não venho aqui. Parece que não entendo. Sou do tipo romântico. Você é, do seu jeito. Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Achei. Onde está? Vamos lá. Primeiro as damas. Dama, você deve estar pensando em outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. Descemos por aqui. O Robin King está para guardar-nos? Pelo bem dele. É melhor estar. Quando recuperarmos nossa mercadoria, vai ser fácil descarregar. Falando em mercadoria, para quando é o próximo carregamento? Vamos encontrar o Bill no mês que vem. Mais pílulas, muita munição. Teoricamente. Espera. Esporos. Onde estão vindo essas coisas? O lugar está vazio na última vez. Estão saindo de alguma coisa. Fique atento. Lá está nosso réu. O corpo não é tão antigo. É melhor ficar nos olhos e ouvidos abertos. Acho que dá para passar por aqui. Aperta! Tudo bem? É. O teto está caindo. Cuidado, hein? Por aqui. Calma. Nossa! Cuidado, cuidado. Aperta! Aperta! Quebrou! Não! Não deixem eu me transformar! Por favor! O que quer fazer? Vamos lá! Aperta! Opa! É Belém! Opa! 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Opa. Opa. É bom ter você por perto. Opa. 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 Droga! Opa. Você vai pagar por isso. Opa. 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 Olha o garoto. Filho da puta, Netinho. Vamos acabar com isso. Não, não. Perdemos nossos contatos no norte, perdemos nossos contatos no sul. Não sei que isso é um problema, mas não é um problema. Acho que é por isso que estamos com essas merdas que devem acontecer. Não, não, não. Eles são muitos. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ei, por isso. Não, não. Não, não. Ei, senti ali. Ei, senti ali. Ei. À esquerda! Ei, senti ali. Ali! Não, não. Ei, senti ali. Não, não. Respetória. Robert deve ter entrado lá. Vamos. Para trás, para trás, porra! Só queremos conversar, Robert. Não temos nada para conversar. Abaixa a arma! E vai se foder! Está fugindo! Robert! Joel, por aqui! Joel! 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 Oi, Robert. Tess? Joel, sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo bem. Droga! Sentimos sua falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas é complicado, tá bom? Olha, me escutem, eu tenho... Ah, merda! Para, 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 para! Para de se contorcer. Estava dizendo? Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso, se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem está com as armas? Não posso. Me dê alguns dias... Desgraçado. Quem está com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha... Quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está... A Rainha Vagalume. Por que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso e devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Sigam-me. Temos que sair daqui. Agora. Tiver isso, temos que nos apressar. Eu conheço o caminho. Vamos. Vamos. Essa é a sua gente? O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi a ajuda de vocês? Por aqui. Por que agora? Estávamos quietos. Planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Eles estão tentando nos provocar. Parece que sim. Estamos tentando nos defender. Eles estão descer. Joe me ajuda daqui com isso. Ei, como você está? Vou sobreviver. Espere, soldados. Aquela é a saída. A porta embaixo da ponte. Não gostei dessas chances. Podemos passar sem nos verem, mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar. Precisamos chegar até a porta. Precisamos chegar até a porta. Vou pegar esse. Dê a volta. Pegue o outro. Vai. 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 Ótimo. Silêncio. Certo. Tomem cuidado. Pegue o outro. Entregue o outro. Entregue o outro... Vá. Pegue o outro. Não preciso bzwco bum, parece poder. Pegue o outro. Só para unsettura. Descrono. Embá alerta. Peração e setzt. Ótimo ataque. Já vai tarde. Ótimo ataque. Ótimo ataque. Vamos, entre. Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui. Está perto agora. Como é que você está? Estou perdendo o fôlego. Mas vou sobreviver. O lugar não é muito longe. Atenção. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. Estamos contrabandeando. Vou mostrar. Atenção. Porto de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. a interrupção. Vai. Vai. Vem cá. Levante. Vem longe dela. Solta ela! Está recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Aí. Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. De jeito nenhum. Eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela para o túnel do norte. Me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem? Agora vá com ele. Não demora. E você não se afasta. Vamos. Nossa. Ouviu os tiros, mas... O que aconteceu? Os vagalões. Vai acontecer a mesma coisa com a gente, se não sairmos da rua. Você é um profissional. Só estou seguindo você. Atenção. Abrigar ou ajudar criminosos procurados é passível de pena de morte. Não se arrisque. Informe qualquer atividade suspeita imediatamente. Aqui embaixo. Onde estamos indo? Lá em cima. Isso vai nos levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Me dá um tempo. Ah, você vai nos levar ao túnel do norte. Ah, eu nao. Ah, ah, ah. Mais uma vez. Você usa para garantir um dia por hoje? Sim. Você vai me ajudar? Também. Às vezes. Você tem que contratar um dia contra uma criança? Não. É a primeira vez. Qual é a sua relação com a Marlene? Não sei. Ela é minha amiga, eu acho. Sua amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalumes. Quantos anos você tem? Doze? Ela conhecia minha mãe e está me procurando. E eu tenho 14 anos. Não que se importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo. Em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalumes, é isso? Olha, eu não posso contar por que você está me levando. Se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por quê. Para dizer a verdade, eu não estou nem aí para você. Que ótimo. Legal. É aqui. O que você está fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado.